Distrito Ecusi, localizado em a costa norte-ocidental Ilha Timor, em la droga, Cusi capital d'Ili, a queta com o Timor Ocidental, nevejaleu, enclave Kikuané, Cusi, direção do Toto. O resultado do Census 2010, total população do Icusi, 65.524 mil habitantes, nevejaleu, enclave Makoluan, 815 km², e a sub-distrito Hath, anessan Kuesilu, Nitibe, Pasabe, Nopante, Makassar, anessan capital, distrito Oikusi. E a Constituição heredita Eli, Oikusi, se halau neknar, que é política administrativa por regime econômico especial. Mas, durante o Tienan Sanolores e Ida, depois de restaurar a independência, desenvolvimento nevejaleu, Ina Oikusi, Cidao, corresponde ao Estatuto Nevejale. Ato implementa Plano Estratégico de Desenvolvimento Nacional, anessan mehi furakida. Mãe bem, mehi Idanen, sobele realiza, o Ajira Timoruan Hotu, ao Hamutu, percurso nevejaleu, nona tom, pode contribui, ao mudança, e harrai Idanen. Tempoona, batimoruan sira, baliga sira hotu, ato Hamutu, pode harer, ba interesse nacional. Amba interesse nacional, maca ex-primeiro ministro, doutor Marí Alcatiri, simu fiar, o estado Timor-Leste, ato dirigi, correnta, coordena, basezta un zona especial, economia social, no mercado, Iga Timor-Leste. Con proxeto piloto, masterplan, nevejse concentrado, Iga Distrito, e por si. Zona Especial, economia social, no mercado, anessan conceito, Ida, com modelo FON, nevejprodus, ato halal desenvolvimento, Iga Timor-Laran. O programa nevejintegrado, no global, a rússia agricultura, infraestruturas, educação, saúde, no selo tan. Icusmai, se a moço cidade, FON, Ida, nevejki, nevejia qualidade, baena roto. Dr. Marie Alcatiri, hau prepara plano no programa, inclui dezeno Ida, o técnico internasional, contatu o parcero Sira, Iga Portugal, servisus o profisionais barat, artitektu, ingeniero, ekonomista, no jurista oi oi, Iga Portugal, incluimos Iga Malaysia, ato hetan dezeno Ida, ba masterplan. Plano turmai, no importante dunhi, ato halau consultação, o população oi kusi, a Nessan distrito, nevejsi halau unho, projeto piloto, ba masterplan. Baidané, e de 21 de maio 2013, Dr. Marie Alcatiri, halau visita de trabalho, Iga Enklave, oi kusi. Ia fronteira sacato, Dr. Marie Alcatiri, simu rusi, autoridade distrito, Epoci. A Nessan visita de consultação, po autoridade rotu, Iga Enklave, Né. Música. 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 E de 21 de Maio, Kalan, participa e a Sermonia Inseramento Fera da Produto Lokal e a Ecosia. Sermonia Inseramento Fera da Produto Lokal e a Sermonia Fera da Produto Lokal e a Ecosia. Timor-Leste, Rahu e a Ecosia. Se a Ecosia é a Timor-Leste, a Ecosia é a Timor-Leste. Também temos o desenvolvimento do Timor-Leste que a Ecosia vai vir a Presidente da República, Russo Rao. Vai vir a Primeiro-Ministro Russo Rao para a sua simul responsabilidade da lei, ao simul Alarang Contente. O cinema hoje, mas que estão roto simul, plano ou programa que adotam a Ecosia. A Boa Barua, Ecosia Segura. Ecosia, se sai sempre daqui a dia, a Ecosia é a Timor-Leste. Laos é a mesma região, ainda não. Mas vem exemplos daqui a dia que o mundo toma. Mas não é Laos-Mei. Não é plano ou programa. Então, além de projeitos, antes de serviços, antes de serviço e antes de haven. Antes de serviço. Antes de serviço. Antes de serviço. Antes de noite. Antes de "... arriver". então eu vou fazer o nosso workshop eu só vou te darよう Krista ser um emprego que eu vou te dar do programa, que eu vou te mostrar com os conceitos do desenvolvimento da nossa sociedade da ideia e a qualidade mais de vida em torno de Límano, para a escola, hospital, universidade, porto no aeroporto ao nível internacional. A escola, a escola, a escola, a escola, a escola, a escola, o desenvolvimento do país, o rendimento médio, a escola, o artístico do país, o aeroporto ao nível internacional, o aeroporto ao nível internacional. Dr. Maria Katiri, Jalaujita, Badajulu e Hospital Referral, Tocosi. Dr. Maria Katiri, Jalaujita, Badajulu, 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 Tocosi. Os hospitais internacionais não estão com o homem que mora. O sistema de saúde do Estado Unido não consegue responder, então deve ter o referência para os hospitais. Em vez de ter o referência para o Singapura, ter o referência para os hospitais. E visitar Porto Mahatá, Dr. Maria Akatiri, para o processo de construção da Porto Mahatá, com a companhia do Bissima Corporation de Japão. Porto, muda infraestrutura prioritaria para desenvolvimento ecológico. E, aqui, o Porto, o que se tornou a Lugul, depois de ter o aeroporto de Monserucan. A razão ainda, mas antes de ter o projeto de Mastraplan, também tinha material para equipamentos baratos da base de Tama e o Ecosy. A CISEDUNE PORTO IDEA NABEDIA, NOBOR. RESULTADO, PORTO MAHATTA BELEONA RESPONDE NECESIDADE PRIMERA FAZE BAL MASTER PLAN. DEPOIS DE OBSERVA, DUTOR MARIE ALCATIRI MOZ, CONGRATULA COMPAÑIA TOBE CIMA NECESIDADE OBRA I DANE JODIA ADENTADO ONAR PARA HAHU POR SERVIZO POR QUALIDADE. O PROJECTO PILOTO DO BAL MASTER PLAN, AMAMOS PORTO BOTE, E SORTE QUE ELEZENHO NECESIDADE AQUI NO GUIDANEDO. INVESTIGIO QUE ELE SERVIZO BARO, A TUTANDE, ADAPTA PARA ATORRAR O BOTE. CERCENSA DEI QUATTA OE, TAMBÉI DANE A PROFUNDIDADE NEM 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 5, 6 METROS. O BOTE PRECIDA 3-12 GENES. MAS TENES SIGNIFICIQUE QUE ELE NECESIDUZE NA FATI, ROKI, QUE SE REBILMAI TAMBÉI, NECESIDENHA PORTO ME, POR ROK BOTE SE REBILMAI IA FATI VA PORTO BOTE. E NON EHA FUZUBA CONSALTAMIDA, CONTEER A VOGOT, NECESIDUZE NA MEN INSTRUCTURA POR PARA ATORM, MAS QUE DIFICIQUE LAI ELE ELE MUDANÇA BARELA TAMBÉI. O ESTATUTO ESPECIAL OITO SININ, SIGNIFICA ELE TAMBÉI NECESIDUZE, 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 NECESIDUZE. EMA ESTRAGEIROS MAI DIRECTOS NELA BATINI. TANTO PECISA COTESSE NELA. NEM ELE ESTRUTURA DE ADMISCRAÇÃO NEM NECESIDUZE, PASSAGEIROS NEM NECESIDUZE. ARMAZEI, NATURALMETTE, AQUI EM BARRAGRE, TAMBÉI, TAMBÉI, ASSASSAN BARRAGES, TAMBÉI, OS NECESIDUZE, FAZENFRAL BARRAGES, NECESIDUZE EN lohTHER CITOUZE. AMITIDI, ESSASSAN BARRAGES, TAMBÉI SIN bildu, LNKE PECISA,�SLHHHH SUER employANDRA GARRAGRES. É COMPLETE ASSAN BARRAGES, AL NFTIL, TAMBÉI, AQUI FIESTILE, GALLIN, AQI APRODINI NECESIDA, MASAS ROOSI, MEN, ELTEDAS STATUZDA, MA ELE TAMBÉI, AI FRU JUST DEMAPTIM junior CTONérique AKUضATI PARRAGESH hoorAH d'AQI, TAMBÉI KASIMUN GALLDADIT 해 APPARAC, Eu não sei o que é isso, eu não sei o que é isso, eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso, eu não sei o que é isso, eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso, eu não sei o que é isso. 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 Eu não sei o que é isso, eu não sei o que é isso. A CIDADE NO BRASIL 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 Neve a terra completo roto, um desenvolvimento que ainda que a área roto toma para o desenvolvimento. A rua de educação, formação, saúde, ambiente, infraestruturas para as pontes, infraestrutura da água, saída e renação ainda, bacato, a aula concreta eu e com vocês. La ordem 3.3. Zonas econômicas especiais, PAMA e plano estratégico, 3.3. Zonas especiais de economia social e mercado, plano, programa integrado. A rua de educação, liuros e desenvolvimento rural, mais negócios estrangeiros, só a erradicação pobreza. É que turismo não está maroto, agricultura não está maroto, atividade mineira não está maroto, ou petrolífero. Tanto prazer, saída é uma política que está na nação e da lei e está na zona especiais. Ou estatuto especial, ou regras especiais. Agora, tu ir para infraestrutura, ou equipamentos, que ir para a rua, no teatro e da lei. Parte pública em dia, estado em dia, ou parte privada em dia. Parte pública em dia, estaleiro de obra, nesse maio, ouro, ali, ou pré-fabricado, condições para o TAMU, só apoio na obra. Obra saída, aeroporto, força e rede viária. Parte privado, habitaculia em dia, hospital, escola, complexo acelero, complexo abdiccional, nem investimento privado. Na conta, ou saída, mas público, hospital público, escolas públicas, e depois, abambairoa naturalmente, o nomeita a Tohari, cidade ne, e o te exprimo o papairo, rede de autocarmo interno, e o vejo, e o chato. Amba saída, a va, brande, e da narra, que a tu lança, cidade ne, ba, internacional, nede hans green city. Cidade Verde, Cidade Maca. Qual é o Itajau e o Telemarketing Internacional? Qual é o Itajau? Green City. É marca de prensa. Desenho da Zona Especial Econômica Social no Mercado. Fiz a fase primeiro, área ocupada, Maca, cento e sete hectares. Nevese tal nova população esperada, cinco mil ou seis mil habitantes. Mais bem, população é projeção e ato cobre, 30 mil habitantes. Oito se é o Itajau e o Cidade Internacional, que é o Itajau e o Green City. Ou Cidade Verde ou Cidade Maca. Oito é o Itajau e o Market. Oito é o Itajau e o Itajau e o Itajau e o Itajau. Até então é para cá. Ele é o Itajau e o Itajau, Ele é aquele mais. Então enquanto ele fica comお Itajau. Para todos nós nós, Você também pode tomar em discussão de diferentes situações. Você tem diferente que você também tem que ver setes. E agora temos duas políticas ainda verdes e negras, e o mundo é uma barra-close. Às vezes, a reta. A reta é um... isso é isso, mas nós só estamos. Então, a caracassu nunca está aqui. Hoje você sai da cidade ainda que é verde, né? Lá ainda que é verde. A proposta deve ser no serviço cidadão. A cria o banco Ida para gerar a gestão dos fundos ruas. A nessa são fundos de investimento no fundos do combate à pobreza. A criação do banco Ida para gerar a gestão para gerar o rendimento do Partido Tolo. A nessa é econômica e social no financeiro. A criação do banco Ida para gerar a gestão para gerar o rendimento do Partido Tolo. Também a proposta da ZEMS está na contribuição um terço, ou 33%. No investimento privado, 67%. Por dados que há em reta, em dados históricos, Atos que há em ralos, Por base de cálculos, realidade que a Europa tem, A base de cálculos é a realidade de custos da Europa, né? O investimento privado é um milionário, Em um milio a euro, milio a euro, milio a euro, 100 mil. Isso significa mais ou menos 3.000 milhões de dólares. O crescimento público é só 1 bilhão. Nenhuma bandeira pública, 33%. Privado, 67%. Algo que se visita agora, se visita uma fundação ainda por um ano. Fundação Lusitária do Desenvolvimento Empresarial e Universitário Empresarial. Fundos S&MN, SEMAC atua em ralo de gestão operacional. SEMAC operacionaliza, mas eu falo como de Fio Geral, por tudo. Fio Geral, atua garantia e soça 10% do fundo 5 bilhões. Fundo 10, lembra que o fundo 1 em rua. Agora está na hora 1 em torno. Ida no fundo para investimento. Ida no fundo para o matrimonio. Banco Motifio Atrança, ida. Minha imite sítios 10, 2. Sítios para associações. O naran, Rorituê, naran, zonas especiais de crime social americano. Quando o SIR e ITIG review, o Bateria do Desenvolvimento Empresarial e Comunista Social do Mercado. Aprova agora. Contrato a SIR requer transformar o mantifio. Durante o início, a gente vai perguntar sobre as comunidades, com a bateria e propriedade, com o contrato da UINSA, implementação de masterplan durante o tempo da UINSA, não impacta o uso da UINSA. Muito obrigado! Eu nico à Estonia da UINSA, Agora, eu acho que se تم inicio com o masterplan enquanto nãoiciais. Eu acho que não está no ar com os braços, eu não quero agradecer a um auxílio de um cara do seu dinheiro, eu não quero agradecer também! Eu tenho auxílio do trabalho, eu não quero agradecer a Os Santos. Amém. O governo coletivo atua o contrato com o investimento no governo, mas tem o contrato com o povo. O governo coletivo foi no Brasil, pois o governo coletivo foi no Brasil, mas o dinheiro foi no Brasil. bem, não essa portadora aqui do meu país. Então, não é verdade? Seu que a gente ainda tem um trabalho, cuidado com a soberania de vida. Os pensamentos, mulheres, mulheres, foram difíceis para o país. Eu confia que vocês estão a muito por uma nova compra política. Eu acredito que as coisas que estão dentro do seu governo, Então, o que você quer fazer aqui? Você quer fazer aqui? Você quer fazer isso? Você quer fazer isso? Você quer fazer isso? Então, você não consegue fazer a realidade, você tem dificuldades hoje. Mas você pode mudar o que você quer. Você tem que fazer tudo na falta de incapacidade para resolver problemas antes de resolver o projeto e fazer o projeto e fazer o que você quer. O Dr. Maria, o serviço não é atualizado o que você quer dizer o mecanismo, o consistência, eficiente e efetivo são questões importantes. O Masterplan são passos positivos e importantes a todos os que você quer dizer para o desenvolvimento. Independência do capital dele, mas o povo e a base de nós devem sentir novos resultados ocorreram. Dependência do governo, o 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 governo, e escondério. Teco. Emerおいirinho. O governo, o governo, tudo ela. a consulta pública, a debate pública e a renovar o curso de edad. E há uma observação, há uma pergunta que para servir o dia, quando o curso de edad, se simul e implementar o futuro. Importante é o curso de edad, para que o curso de edad. Mas a gente não precisa de edad, mas nos atirem o curso de edad, e a gente já está na nossa semana. A gente tem um programa de edad, que a gente promove a propriedade a identidade e a cultura. A gente tem um para poder implementar o curso, e a gente tem esperança de trabalho, e a gente tem um projeto de edad, a gente tem um projeto de edad. A gente tem um projeto e a gente tem um prazer e um prazer. A gente não é apetida para ter que ter que viver a pétalse, mas depois o que ter que viver a pétalse, Mas depois de deixar o pétalse, já está adiando. A gente não vai nascar mais preocupante a eles. Hoje vamos lá e vamos lá. Estamos deixando de sair e nunca mais conseguimos. Se nos deixa de sair, ainda vamos continuar. A gente não vai ficar a pétalse, mas se pode esperar daria para comer. Pra ser capaz de sair, é pouco mais fácil de conhecer. essa informação também não é. Se eu contente a terceira, eu não tenho a ordem de acordo com ela. Também é legendado. Precisamos investimentos que se reivindicam. Hamutu, mas vele alcança o objetivo de irakne. Ame apoia pela capacidade de aminhar. E proxecto iranemos. Lá os catarraba o e-cú-sivane. Há o Nura-Presidente, Câmara Comércio, Filipe e-cú-s. Ame tecer. Anoem Hamutu. Com a loxera dos distritos de Ocelo. Ase oem. Proxecto iranemos. Proxecto iranemos. Proxecto vai e-cú-sivane. E tecer Hamutu. Para o serviço Hamutu. Para o serviço Hamutu. E o serviço Hamutu. Proxecto iranemos. Então em Panagascar. E o serviço Hamutu. É. O serviço Hamutu. Pela Amrn. Bote mais. Por isso. Espera que o serviço Hamutu. Para o serviço Hamutu. Para o serviço Hamutu. Depois. Qualidade de trabalho. Que o serviço Hamutu. Então, a gente não precisa fazer isso, mas aprende como a gente. Quando a Câmara da Comercio da Indústria tem uma empresa preparada, a gente busca anunciar uma coisa. Para encontrar um encontro, o mundo vai ver, mas se você não vai fazer o emprego, porque eles não vão tomar dinheiro. Não vai ter investimento. Quando o colega vai fazer isso, o que é que é que eles falam, se você não investe em São Antonio, O setor privado, dois terços do investimento para o setor privado, um terço para o Estado. O setor privado inclui uma... Timor ou a Câmara, inclui uma... Reina em Câmara, para o início de Reina e Fulim, inclui uma boa Câmara. É o setor privado. Estadunia mais os orçamentos. O empresário de Timor ou a Câmara tem que começar... Tem que começar... Saindo de empresário ainda que... Atene investe. Tem que atene investe. Há uma ideia, desde que há mais... Há uma ideia de como. Há uma ideia de como. Há um projeto de ICUSD. Então, temos que investir em Kefa. Temos que investir em Moça e Atangua. Para ligar o projeto de ICUSD. Devemos que temos que investir em Moça. E estamos a lhe... Voltamos a toda a renda, Mostra sem uma ideia. Temos investidores em Moça e Atangua, mas as outras pessoas que vão investir em Moça e Atangua. Ainda temos que investir em Moça e Atangua. Mais bem, o importante é que o governo cria condições. Nessa aprova a lei, isso é garantia para os investidores no mercado. A zona especial da economia social no mercado, em um modelo de gestão, em um modelo de gestão estadunidense. Não há necessidade de coordenar o movimento. Isso é a zona especial da economia social do mercado, isso é o município. Ele lhe dá a lei nisso, para definir a competência, para haver a confusão. O Ipúsi, primeiro, é o Instituto Especial Administrativo Econômico, não é que isso é. Segundo, é o município, município, e o dedo que é a rua, que é tolo. Terceiro, é o zona especial da economia social do mercado. Tanto, isso é a realidade tolo, a HAT, não é que é o município, a HAT, se isso conta a administração central, não é representante, então, a realidade institucional HAT, não é que é o município, a realidade institucional HAT, não é que é o município, e o município, e o dedo que é a zona especial da economia social do mercado, e a sociedade, a sociedade, a participação está no mundo, mas a sociedade, a sociedade comercial, privada. Então, todo o município é a realidade institucional, Estado não é, ainda privada não é, vir Estado, se representa, ainda vai, Estado não é representante, mas o município é o município, mas o município é o modelo de gestão, não é o município, não é o município. Estado não é o modelo de gestão, ainda privada, e depois, sempre o município é o controle, a importação e a exportação, já foi o exemplo, é, só se a samba, a lure sa samba, sempre que tu controla o imposto, sempre que tu controla a migração, sempre que tu tem que definir de dia, sempre que tu controla, cobrados, taxa de dinheiro, tem que definir de dia, para haver a confusão, se lá, há uma maior ouve, há confusão, mas nem para, e tu morres muito com dia, com a harmonia, e tu sai para a confusão. A CIDADE NO BRASIL 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 CON weren't successful NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Onde é o Tama e a zona especial de economia social de acaso. Apoio é uma zona especial, mas o mundo fala com o setembro, e aí pegaste a nossa pessoa. Para isso, ela pegaste a nossa pessoa, e caralho a múltipla, caralho a múltipla, caralho o serviço. Caralho é uma zona especial, mas o Tama é uma zona especial. É turismo cultural, turismo histórico. É uma cidade, é um monumento ida, nem a Tama e Nene. Esse é um monumento ida que vem lá, trai os ida. É uma atração ida, por isso é uma turista mais forte que o Balbalo. E não temos a parte da economia do lado. Apoio é um monumento histórico que viveu em Nene, mas é um monumento que viveu em Nene. É um monumento que viveu em Nene. É um monumento que viveu em Nene. Apoio é um monumento histórico que viveu em Nene. O Dr. Maria Moos, visita e a educação regional e curso. Névescimo diretamente os diretores regionales, a múltipla funcionais e a sucessão. Rona, novo catena e desenvolvimento da educação, nevelau e a enclave, curso. Por sua educação, Dr. Marie continua a visita e a escola primária 28 de novembro, Panta e Makassi. E viva, né? Dr. Marie e nós colhe diretamente com o aluno CIR. E viva, né? Dr. Marie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Escola referência da Oepus, não é conhecida a escola portuguesa. Nessa cooperação com o governo de Portugal, vou de ali a escola de Nen e a Palapanta em Macaça. E a visita é a doutor Maria Alcatiris, E a palapanta em Macaça em Macaça. E a visita é a doutor Maria Alcatiris, Música Visita no rote de distribuir a informação do estudante Sira e do Instituto de Tecnologia em Cláudio Procurso. Música 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 Música